Onde é que estão as oportunidades que eu não estou a ver e que podem fazer crescer as minhas vendas, que podem fazer-me servir melhor os meus clientes, refinar a minha proposta de valor? Onde é que estão as oportunidades para eu aumentar os meus lucros, para eu aumentar o meu fluxo de caixa, para eu criar vantagens competitivas que defendam as vendas, o lucro e o fluxo de caixa da minha concorrência? Então, onde é que estão as ameaças, onde é que estão as oportunidades? Esta procura constante daquilo que não estamos a ver é absolutamente crítica e nós não conseguimos fazer isto sem tempo de reflexão.